oi agora que eu morro ou vai dar ruim fala aí fala aí irmão você é do movimento aqui? rapaz só tô sentado aqui mas fala aí cadê o pessoal do movimento aqui? então também tô procurando aqui velho até agora não apareceu uma cabeça tô até sentado aqui velho parece um deserto aqui tio vazio vazio tá foda mano tá foda velho que a gente veio trazer umas notícias aí eu não sei se eu posso ajudar né mano mas sei lá então que a gente precisava checar com vocês aí como é que tá o estoque de vocês não sei se você já sabe quem que eu sou né aqui que eu trabalho não dá pra saber mano tá mascarada não vieram aqui ainda? não sei não sei o que você tá falando não vieram aqui ainda não mano não chefe não a gente aqui é do cartel do norte tá certo a gente a gente abastece essa essa quebrada aqui entendeu? entendeu uma coisa aqui mas tem dois cartel? tinha tinha dois tinha um só só que aquele cartel ali o o dono chegou a morrer e o cartel foi desfeito pode crer esse daí é sobrinho do antigo dono entendi então é você que agora que tá tomando conta agora? isso isso é o mesmo pode crer pode crer pode crer e aí gente quer saber se vocês estão precisando aí como é que tá o estoque de vocês passar uma uma sala nova da deepweb aí então é então você tem que esperar um pouco o pessoal chegar aí mano que eu tô aqui ó visita eu te busquei na favela? uhum posso até tentar falar no radinho então mano é não não tô de boa tô de boa aí eu vou dar uma viajada aqui você consegue passar um rádio pra eles hein? deixa eu ver então mano tem que te falar um negócio aqui tem pessoal do cartel queriam falar tá tá aqui agora agora? é tá aqui deixa eu ir aí então ver essa porra logo tá 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 chegando aí tá chegando aí então fechou mano obrigado valeu valeu eu tava guardando aqui tu não me senti meio sozinho aqui não mano? tá osso né mano mercadoria nunca chega a gente tem que ficar aqui só bebendo caralho deve tá triste pô quando for assistir chama os caras aí beber gente contigo aí pô tá osso tá osso não tem ninguém aí mano sol tá queimando aí né tô aqui na sombrinha aqui de boa aí também tem um ar condicionado aí nessa salinha aí do do zero aí exatamente eu vou ali na casa ali rapidão mano rapidinho que eu esqueci uma parada lá só esperar aí o cara tá chegando já mano deixa eu vou deixar de boa de boa de boa eu vou ficar aqui dando bobeiro pra esses caras não sei nem quem é mano paparaparapapapapa então só tem um problema tem deve ter dois cartel mano que veio um cara mais cedo falando que é dono do cartel agora tem outro cara que é dono do cartel vai esses três caras aí agora chegaram aqui falando que é dono do cartel também aí mano pede pra aguardar aí que eu tô chegando aí ah já tá vindo aí já tá chegando aí então tá de boa não eu não tô perto deles não mas tá estranho ver um cara sozinho falou que é dono agora tem outros três falando que é dono mano só tem dois cartel ou tem alguém aí que não é não véi fica esperto eu já vou dar uma saída ali eu vou pegar uma cara e ficar de cima qualquer coisa já era eu já vou deixar o pedro lá falando com o cara lá mano já era tipo tá eu vou pegar a cara aqui e ficar de loja mas não fala desse outro cara que é dono de cartel não mas que a gente tem que ver que porada é essa safe safe pode cair ó o carro que eles vieram aqui tá cheio de mala aqui atrás 82 ULC 114 deixa eu ver daqui de cima pá só dá uma olhada ali mano tá estranho dois cartel não existe não vai sair do meu campo de visão esse palhaço tem que estar esperto que pode ser policial mano disfarçado falando que é de cartel tem que ficar esperto nisso bom vou voltar com vocês se tinha acontecido alguma coisa aqui guys provavelmente não vai acontecer nada não véi os cara já vem aqui daquele jeitinho tentar fazer alguma coisa tá ligado já peguei uma casinha aqui e aí o que que é volta e-mail eu esqueço o que que eles fazem mano se é droga se é arma eu sempre não falava tipo não terminava de falar ah só pegamos a nova Deep Web aí que eu entendi trocou de comando entendeu aí mas e aí mano tem outro cara falando que é dono também do cartel ele tava em bicho do copo tava com ele veio aqui com um carro parecido com esse ele tava com que roupa mais ou menos ah mano eu não vou te lembrar mas ele veio aqui com um carrão preto aqui dentro da favela falando que é dono também do cartel se for esse daí é o provavelmente são eles mesmo porque esse carro daí só eles que tem essa porra e tal mas aí que tá tem o telefone do cara que você quer que eu chame ele aqui pra tirar essa dúvida depois a gente faz isso daí pode ser pode ser demorou 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 ixi pode ser que esse cara seja o errado hein mano nossa isso ainda vai dar ruim vai vou dar um corte aqui e já volto olha só olha o palhaço que tá aqui olha quem é o palhaço vamos ver se ele vai tomar um susto ó já vai tomar no olho dele ó dá pra saber que é o idiota do patatira aqui já ó tá só que ele não tá vendo tô muito longe mano ele passou por mim que nem viu o palhaço o quase que ainda errou ainda é burro ainda velho você tá invisível pra mim mano você é louco você que é burro olha lá ó sai carai deixa eu conversar com você deixa eu aparecer não sei o palhaço hein pra mim você tá curioso ah agora você apareceu vem vem não apareci você me deu um taser cara que você pula pode falar mano que que é olha o seguinte é tá ligado paisão sei calma mas não tô mano quase o rapaz inteiro tá querendo tirar ele faz tempo aí de chefe aí entendeu desde a cidade passada tá ligado só que eu achava que não podia entendeu porque mano o cara não ajuda em nada tipo é chefe mas tá ligado não encomenda não ajuda em nada não só sabe nem entra na cidade direito tá ligado só ficar viajando e quando entra ele ele acha que é o tá ligado o bichão xinga qualquer um tá ligado por nada ai né tamo pensando em tirar ele aí mas mais tarde tá ligado sei lá fazer um golpe de estado aí nele porque tem dois alternativos mano alternativo ou ele sai mas continua ou ele não sai ele fica aí quase até a cidade tá desanimando mas por causa dele entendeu mas como assim mano por causa dele só que ele não tá aparecendo aí tá a pessoa não não é por causa dele ele xinga todo mundo achando que é o bichão tá ligado sendo que os cara não faz nada e ontem lá no recrutamento mesmo quando teve aquele recrutamento foi é me me desmaiou duas vezes com a hélice do L tá ligado cara como assim velho não ai e quando eu dei um taserzinho dele o cara xingou e entendeu ai eu saio tem que ter mais tem que ter mais aí né só por causa disso é só outra coisa todo mundo fala que ele não não fala não né ele não faz nada tá ligado é chefe aí entre aspas só porque tem carrinho tem uns bagulho aqui dentro da cidade não quer dizer nada entendeu o cara entendi meu que do céu só sabe ficar mais um jeito de ficar vencendo aqui na favela quando ele quer fazer alguma coisa ele a gente não concorda tá ligado ah mano e que que você ta querendo fazer mano dá o papo mano é reunir a rapaziada tá ligado uma hora que ele estiver na cidade que é bem difícil aham meu pai do céu mano isso vai dar ruim hein guys os cara tão querendo tirar o peso do poder e provavelmente patatiro vai ficar mano olha as ideias velho mano patatiro quer ficar como dono aqui do mundo esse aqui não vai dar certo nunca velho agora vou ter que escolher um lado ou outro entendeu aí todo mundo se reunir aí quando ele estiver na cidade não é pegar ele entendeu levar ele pra algum canto aí falar falar com ele tá ligado que ele foi um bom tá ligado não foi bom o cara é não ta sendo bom de chefe tá ligado entendi entendi aí falar com ele finalizar e não é pegar aqui tá ligado mas precisa finalizar o cara não é só tirar o cara daqui aí meio que eu tenho tá ligado que aí se não ele vai querer voltar tá ligado como é que ele vai voltar mano um monte de gente aqui você acha que ele vai voltar ah mano finalizar ou não na hora não é ver ó ué mano você que sabe vamos esperar os moleques como é que vai entrar aí de noite então deixa eu ver se aí as 18 eu tô marcando aqui pode crer aí a gente faz esse negócio aí então velho leva pro canto aí e vocês definem o que vocês vão fazer velho carai os cara tá querendo tirar meu deus do céu isso vai dar ruim mano eu não sei o que eu vou fazer velho vamos embora vamos embora ae taxis demorou mas chegou hein ae carai ae carai ae embreagem não pegou mano eu tive que vir de ré calma aí calma aí que tem um palhaço querendo ir junto vambora 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 eu tô de AK hein que? vai táxi aí táxi sei que se vira hein vai embora aí mano ô mano a embreagem não pegou eu tive que vir de ré tá certo tá certo mas é que eu tô com o Celta ali não dá para passar aqui não ó eu chamei você para me sair da favela e pegar meu carro ali fora que boa Você quer ir pra onde mano você quer ir pra onde meu carro tá aqui do lado de fora da favela ó eu te chamei pra ele sair de cá de táxi meu carro tá aqui na frente aqui ó você pode parar aqui que eu vou sair mano Ficou quanto aí mentira É mentira, mano Mete o pé, vai logo Porra, gente, dá um picudão aqui Que isso, pô Vai lá, vai pra cidade Vou botar uma fã de ouvido aqui pra não tocar ninguém De boa Você é palhaço mesmo Bora, segue reto aí, mano Pô, eu gostava quando tinha a garagem aqui na frente, mano Agora tem que ficar chamando táxi toda hora, mano Isso é bom pra vocês Eles tiraram, mano? Ah, tinha uma garagem aqui, mano É, tinha uma aqui Eles tiraram? Tiraram, agora é tudo lá na cidade Porra Ah, agora você vai ganhar muita grana, né Ficar fazendo isso aí, né É Ah, isso é questão pra ganhar dinheiro aí, só Vocês não tá tendo casa, não, mano? Cara, eu vendi uma casa Vendi não, né Eu ia vender uma casa que era minha Só que o cara comprou uma casa que não era dele Aí agora tá sem casa lá, velho Nenhuma, né? Sem nem o que que eu falei, velho Pode ir querendo ter, não, mano Mas aí que tá, você vai dar um descontinho pra não no final da viagem, velho? Dou, 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 mano De boa, de boa O importante é isso aí, mano O desconto, né, velho Se você não der desconto, a gente tem que pagar inteira, né, velho Se não pagar metade Não paga metade, mano Você tá igual um bandido, hein, mano Se a polícia te parar, sabe que você vai rodar com essa máscara Ah, me pararam cinco vezes em 15 minutos Mas você tá com essa máscara aí, mano Não pode, mano De ideia, corona Não, mas você não tomou multa, não? Tomei não, mano Me pararam Se fosse eu, tava preso, tá ligado, né Foi três viaturas diferentes E só mandaram eu tirar, só Teve uma vez que eu botei um... Um tampa-nariz, mano Me prenderam? Que é foda, mano Qual que é o seu nome, mano? Meu nome é Toninho Toninho, mano Pode crer É Então é Antônio Sim, sim Não, meu nome mesmo é Toninho Mas não pode ter nome diminutivo, não, tio Hã? Hã? Não é diminutivo, não Seu nome é Tonão É Tononho 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 Antônio O que que é? Ton... Tonão É Toninho Toninho Reclamo com a minha mãe Opa, isso aí, tio Já tá dando 500 contos, mano Você tá metendo louco aí esse taxímetro, hein Não, não Faço promoção aí É, todo taxista Que eu pergunto Nunca me responde corretamente Se você me respondeu Eu pago o dobro Pode ser? Fala aí, fala aí Quantos quilômetros Já a gente andou? Car... É, foi... Foi ao dobro dali das milhas É, seis Seis quilômetros Boa, boa Vai ficar sem dinheiro Você errou O quê? Você errou, tio Não é isso, não Não é o dobro, não, mano É um pouco Acima do dobro Ou seja É um pouquinho menos Quanto que deu aí? Duzentão, duzentão Duzentão, mano? E como é que é a sua conta Pra te passar aí? 4809 Essa bosta aqui, mano De boa, de boa, mano Botei dois contos a mais Pra tomar água aí, velho Valeu, mano Comprar um pão de queijo ali Por que esse palhaço aí Não pagou não, né? Só o que eu paguei, né? Valeu, valeu É Valeu, valeu Você é que tem que pagar, né, mano? Tem que pagar, né, tio? Mano, você tem que me convencer hoje Que você consegue ser lido, hein, tio? O que a gente vai fazer hoje? Pegar curioso Dá o papo certo O que a gente vai fazer? É... Vamos agora lá no... Calma, fala... Meu Deus! Que que é isso, velho? Caralho, tem freio não? O cara passa quebrando tudo Quebrando tudo Quebrando tudo O cara ali, mano O palhaço ali Acabou de sair de roxo ali, ó Vamos de motinha Bora, 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 bora Cadê a minha moto? É, isso aí que é importante, né, mano? Se você pegar a moto Tem que ter a moto Meu Deus, é Vim pegar meu carro Fazer outra coisa Vê esse palhaço junto Cara, não tá vindo não, essa bosta? Ó, mas... Deixa eu pegar a sua aí Deixa eu pegar, calma Isso aqui é uma moto, mano? Tem uma moto mais rápida aqui Ih, eu tô de taser, velho Isso aqui não pode, não É, vai, fica andando Fica andando Quer de Fage De F-250, não, né? Tem phaser? Ah, aquela phaser é muito lerta Vai lá, pega aí Soca a sua moto Tenta pegar um carro depois dela Ele é discreto, né, mano? Ele é discreto Ele tem um carrinho assim Que não chama muita atenção De boa Vai, mano É, bem discreto esse carro é o seu, mano A gente vai É, tem que lavar o dinheiro Depois do dinheiro Vamos ver Vamos ver se a gente vai fazer isso mesmo de novo Ixi, ó Já vai ser parada O dinheiro da meta O dinheiro da meta O dinheiro da meta Quando vender tudo Vai ser pro salário, entendeu? Pode crer Pode crer, pode crer Mas tem que comendar isso aí, mano Eu tenho o contato do cara aqui Estamos sem meta no baú Tem nada lá, mano Você tem Eu não tenho celular, mano Tem que passar ali que eu tô no celular Vai lá, vai lá, vai lá Pega o celular Meu, pôr do céu, mano Isso Deixou cair do bolso? Deixei Eita Que? Vamos aí Não é te louco não, mano Apareceu aqui a notificação aqui no celular Meu Deus do céu, mano Apareceu um de moto ali Não, só tem um ali Um de moto, um de moto que é melhor Esse carro seu aqui é muito feio Minha moto ali, pai O cara já é palhaço já no início, mano Você já viu? O cara não... Já pegou a moto errada E aí, mano Tinha essa moto aí, mano Ixi, ixi Que que é isso, mano? Que que é isso aí, velho? Pô É mesmo Caralho, bando de trouxa Vai, vai Deixa eu botar o capacete aqui Pelo amor de Deus Carro de palhaço, mano Vai, vai Você é louco Devagarzinho Vai devagar Você jogou fora as paradas Que você tava ruim ainda Eita, tiro Eita, tiro Ah, tá na munichia Tá tendo coisa ali na munichia Tá na munichia Hein, deixa eu te falar A gente fez uma parada ontem A gente conseguiu entrar numa casa aí E só porque você não tava Deu bom Tá ligado E aí, mas você dá de ver Que que a gente conseguiu roubar, mano Uma bandagem, velho Só isso que tá dando? Sério, mano A gente entrou lá Roubou um baú, velho Açomou o alarme Eu fui ver Eu tinha pegado uma bandagem, mano Não acreditei naquilo, não, velho Ó, mas foi bonito, né? Nossa, é feio pra carinha Deixa esse capacete eternamente, mano Na moral, velho Esse uninho aí, mano Onde que é? Eu não sei, mano Eu sei que tá feio já também Calma aí Deixa eu botar o capacete aqui Deixa eu botar o capacete, animal Nossa, você derrubou o cara, velho Calma aí Ih, o cara tá vindo, velho O cara ficou puto, velho De novo, de novo Vai, vai, vai Ele vai ficar vindo atrás, mano Parou, parou Então Mas é que tá As casas lá que eu vi Elas têm um Um baú Um baú não Um cofre Que tem que usar uns códigos Parecido com um banco, tá ligado? Se a gente abrir aquilo ali Ele vai dar uma grana, hein, velho Vai? Dá uma grana Dá uma grana Só que eu não sei Como é que usa aquele código, velho Você é hacker? Eu não sou hacker Por isso, mano Eu sou burro Uma tecnologia avançada A vida é burro? Imagina em normal Então Tu é burro mesmo? Aí, pai Aí, mano Não quer não abacaxi não? Pra você sentar em cima? Tem alguém Ó, é uma coisa estranha, mano A gente tá aqui na cidade Nós estamos lavar o dinheiro lá, mano Agora, calma aí Ó, deixa eu te contar Uma parada que aconteceu aqui, mano Um cara foi na favela Tá ligado? Falando que era dono do Eu vou lavar o dinheiro depois Falando que é dono do cartel Um cara chamado da Norte Tem um dinheiro pra lavar em casa Vocês já foram? Calma aí, rapidinho Só um segundinho Um cara te chamar da Norte Tá ligado? Foi lá e falou que é dono lá do cartel novo Não, não, não Aí, depois vem mais três caras falando que é dono Meu Deus Tá dando uns tiros ali Olha isso Aí foi mais três caras falando que é dono Eu não sei quem é dono agora, velho A gente tem que pegar ele logo Tem como chamar ele E armar uma emboscada Pegar ele depois, hein? Não pode esquecer disso, não Isso aí é, tipo, quase obrigação A gente fazer isso logo Vambora, vambora, vambora A gente vai lá na favela agora ou vai pegar os negócios? Fazer? Hum, tem que marcar o local, né, mano Calma aí Tem que ver quem que é o líder dessa bosta agora Então, mano Tem esses três e tem mais um Eu não sei quem é o líder, velho Diz o chefe aí, né? Que tá por enquanto Opa, anaro mensagem, velho Vê aí, vê aí, mano Vamos colocar Vamos dar um corte aqui, guys Vamos ver se ele é realmente o bom dono aí de morro, velho Ele tá querendo ser dono Vamos ver se ele vai ser dono bom mesmo Vamos ver como é que vai ser as ações dele hoje A gente tem que fazer alguma coisa com aquele cara lá, velho Não tem dois donos, não Um só que é dono Do cartel Lá, lá, lá Tamo enquadrada Opa Opa, Dio Bota a mão na cabeça aí os dois, por gentileza Sim, senhor Qual o motivo da abordagem, doutor? A gente já vai explicar pro senhor Pode descer da moto aí com a mão na cabeça Meu pai do céu, mano Eu acho que todo vídeo tem que tomar enquadrada, mano Acho que é o padrão disso aqui Vamos ver fazer isso aqui no senhor Sim, senhor Caralho, o cara apontando a arma lá pra nós, mano Desembarca aí, sim O cara apontando a arma pra nós, velho Caralho, que louco, velho Esse palhaço tem alguma coisa dentro dessa moto, mano Na moral, velho Nossa, eu dou um tapa nele, velho Lá, lá, lirá, lá Enquadrada, normal Abra um pouco mais as pernas aqui, isso que dá pra gentileza Tu, senhor Tranquilo, tranquilo Pode virar de frente pra mim aqui Já foi, Saran, pode virar de frente aí Vou explicar aí o motivo da abordagem pro senhor e dos senhores É... A gente aí como policial Eu e vocês aí passando dois malmoto aí Nessa região aqui, tô tendo bastante assalto DNA explicação, velho Então, peço desculpa aí os senhores A gente não quer ser chato aí A gente só vai fazer nosso trabalho pra viver a cidade Sim, senhor Mas aí a gente, quando a gente não tem nada A gente só vai verificar ali o bagageiro da moto ali debaixo do banco Correto A moto aqui não tem bagageiro acional ainda, tô Tem não Essa parte que tá... A moto não tem como botar nada Não tem como abrir Tudo tranquilo, senhores Estão liberados Desculpa aí a buridade Sim, senhor Se eu, senhor Vou trabalhar Tomar no seu cego, rapaz Parou porque tem dois na moto Olha as ideias, mano Vai parar muita gente assim, então, hein Rátio Bora Mãe de caldo Sirene a muitos? Não, eu não entendi nada Pensei que ele meteu uma explicação top Meu pai do céu, velho Ai, que explicação Eu aparei vocês aí Porque tem dois em cima da moto, mano Tá ligado? Falta eu falar Eu aparei você pensando em vermelho aí, mano Parei você aí Porque, tá ligado? Essa moto aí tem duas rodas, mano Vai Acho que os caras respondem Mano, a gente quebrou as coisas não, velho Que é o quê, mano? Caralho, não Quebrou nada não Só tem 30 jornal no chão Vou recomendar por agora Fica esperto quem é que vai chegar aí Se é uns caras com o carro certo, mano Caralho, o cara voou ali, mano Olha ali Você tá usando o brownie pinta Caralho, deve estar bom na mente Caralho, o cara tá aparecendo um réu Caralho, o cara tá aparecendo um carro Eu achei que era Harry Potter, mano Ixi Que isso, que isso, cara dançando Que isso, velho Bela dança aí, mano Você deu um chute no carro do cara, essa idiota, velho Caralho, o cara tá uma puta lá Ele ficou lá no meio da pista lá Cara, eu ia me dar tiro com a PM ali Vambora, vambora, velho Vai, caralho, vai, caralho Senta o pé aí, os caras vão chegar lá no morro já Vai, nada, os caras enrolam já Que enrola o que, mano Alguém tá falando A moto tá pegando 120 só, mano Os caras abaixaram a velocidade da moto Que mentira, você entra o pé aí logo, mano Mano, tá... Você não tá no máximo nessa moto, não tem nem como, velho É que se eu sentar muito o pé, tá ligado, né? Ah, tá, tá, entendi, entendi A garginha também é uma emocionante Caralho Você sabe de quem é essa fazendona aí? Um dia, um dia eu vou pegar aquela fazenda Essa daqui é minha Essa é a fazenda aí, entendi Essa é a fazenda de idiota igual você, mano Eu quero pegar aquela lá, velho Aquela lá dá pra fazer muita coisa Ó Eu já vi caralho do cartel saindo de lá, mano É um bom local pra quem ainda ficou do cartel, aquele lá Tá, é o seguinte, mano Fiquei sabendo aí que mudou a gestão da mafia Da mafia? Mudou a gestão da mafia, irmão Ah, não O que é que tu fumou, duro? O meu cartel que mudou, esquece, esquece Cartel sim, cartel sim O xe é burro, né, mano? Os caras que vão chegar, mano Então, eu queria falar com vocês aí o seguinte Fábio aqui, vamos subir no segundo andar aqui Os caras é burro esse patatira, mano Falando da mafia pros caras do cartel, velho Já começou bem já, hein Ó o líder que a gente tá querendo um ter aqui, ó O líder é melhor do que esse, não tem como, velho Vamos ver o que vai dar essa conversa de palhaço Acho que tá chegando junto aí, mano, com vocês Pô, mas como cartel, mano Se eles são cartel, caralho Ah, esses caras aqui é o que vai limpar a grana, cara Esses caras aqui vão limpar a grana Agora que eu tô entendendo Aí tem outros caras que vai vir aqui também Que é pra recomendar as coisas Não demoliu, mas sei lá Tem umas em siglas novas lá na fachada, tá ligado Acho que não demoliu a favela não Mas mudou de dono, algo assim Pode crer Não sobrou ninguém e perder Mas você sabe se aquela é gangue mesmo ou alguma sua morada É, ah, ah, eu acho que aquela parada lá vai se preocupar com a venda de mochila e colete Exatamente Mochila e colete? Ah, tá ligado Qual é a ligação de mochila, mano? Cocolete Ah, não sei, irmão Não sei, provavelmente eles vão estar na fábrica clandestina de costura aí, tá ligado Não, isso aí não é compra na Munetion Não, mas deve ser, deve ser o preço mais atrativo Não tem como, né Sim, com certeza, né Ah, pra que escada, né? Só pula mesmo Joelho de elástico essa copa aí, velho Essa copa aí, galera Então É o que, é, futsal que vocês ganharam? Ah, é, copa cadáver, mano Quem enterra mais Copa cadáver, que isso Quem enterra mais, ó Pode crer, tô vendo aqui o crâniozinho Na hora Só que ninguém ganhou, mano Tá aí pra fazer o torneio Fazer o torneio ainda, né Exato É, 78.200 Vou pegar aqui Vou pegar uma cervejinha aqui Pô, pegar aí, pô, pegar aí, mano Fica a cervejinha Eu sou europeano Eu sou da Europa Europeano O cara é europeano, velho Meu Deus, eu não vou corrigir esses palhaços aqui, né, mano Bando de três trouxas do caralho Essa bebida é da boa, mano Essa bebida aí Importada, os caras pegam Ah, eu, sim, é dela Bem da região, é Ali da Europa, ocidental Isso aí Perto dos vikings Seus cabaços Tá bebendo mijo aí Seus trouxas do caralho É, velho, isso aí Seus trouxão Os caras tão bebendo Tá bebendo aí, mano Também Botar realmente Quem tiver dinheiro Vai dar pra apostar outras coisas, né Não só dinheiro Botar dinheiro sujo Botar arma na mesa Mas apostar o quê, mano? Apostar o quê, em quê? Então, mano Vai ser o jogo do bicho Vai ter o jogo do dado Vai ter as apostas bem simples Ah, pode ser, querido Já chegou aí, mano Só que como rola dinheiro, mano Vai ter que ser bem organizado Vamos lá, vamos lá ver com o carteiro Depois a gente conversa mais disso aí O meu pessoal aí Do dinheiro aí Fala aí Demorou, demorou, velho Deixa os palhaços ali Achei que tá bebendo bebida importada Chegou outros caras aí agora, mano Vamos ver Patatira tá indo bem até agora, mano Deu umas... Deu umas ruladas ali, né Parece um palhaço Mas tá de boa, velho Até agora eu tô... Tô convencido aí, gente Pra tá fazendo alguma coisa aí, mano De ter um novo chefe ou não, velho Vamos ver, vamos ver, mano Porra, é foda Tirar o Pedro assim, mano Eu vou deixar ele vivo, mano Eu vou ter que deixar ele vivo Ele não pode deixar os caras Matar ele, não Se for tirar Eu não consigo impedir isso, não, velho Sozinho não dá, não Aí eu vou ter que deixar Pelo menos o cara vivo Vou ter que convencer eles Vou dar um corte aqui Já volto com vocês, mano Vamos ver quanto que ele vai encomendar aqui Pode ser... Seiscentos mil Seiscentos mil Seiscentos mil Seiscentos mil em droga? Eu peguei a minha acumulada Demorou Então eu vou dar um corte aqui Já volto com isso Já volto com isso O que que é, mano? Ai, 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 ai Você quer apanhar, caralho Hum, hum Eu vou acaso desse eu tava acabado Ah, vambora, vambora Vamos desmanchar essa porra aí Já que é Gói de dar tapa nos outros Vambora Valeu, mano Vamos ver quanto é que custa um escort lá Ainda mais essa merda Que fica a porta aberta Pegadinho Sai do meu carro Puxa, que é Hum Hum, confortável esse carro, hein? Bora, cadê, mano? Entra aí Entra aí, caralho Vou ligar pro PM aqui Falar que vocês roubam meu carro Entra aí, caralho É, eu vou entrar no carro de duas portas Tu não arrumou? Ah, sério? Você é um palhaço, né? Mas você vem pra cá com o carro de duas portas, né? Não, não, não Agora vamos lá Vamos pegar um de quatro portas Deixar o carro dele lá Pra alguém pegar Olha o táxi ali Tem um táxi na frente Táxi, 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 táxi Cuidado aí, cuidado aí, mano Eu acho que é morador É táxi mesmo? Ah, não, não é não Não é não, eu tô cego Eu vou pro baú ali Calma aí, calma aí, mano Ah, por que esse carro não fecha a porta, mano? Carro problemático, velho Tá doido, mano? Gal, é o seguinte A gente vai tentar roubar um carro Ou uma casa agora, mano Eu quero vir patar tiro com um líder, mano Como é que ele é, velho Antes de eu tomar minha decisão Porque ou eu ajudo ele Ou eu vou atrapalhar, mano Uma coisa ou outra Vocês não sabem ainda o que vai acontecer, velho Ou uma coisa ou outra Ou vai ter um novo chefe ou não, tio Esse palhaço tá achando que eu vou ajudar ele assim fácil, mano Ó, nós tem 21k, mano Tem, pô Tô falando Nós tinha 24k, não tinha? Ah, tá, que nós perdeu no banco Perdeu como, mano? No banco, lá Vocês jogaram fora? O cara morreu, seu animal Nossa senhora Nós ganhamos um milhão e perdemos 3k, né? Estamos ganhando Não, perdeu 3k não Perdeu 3 vidas e 3k, né? Ah, mas quem liga pra vida, né? Não é A sua eu não ligo mesmo, não, velho Vou buscar um carro melhor, velho Pera só que tem, mano Ah, você chamou o táxi? Foi eu, acho Táxi fica burra E por que você mandou o táxi? Ah, tá aqui, tá aqui Ah, vai pra garagem, eu corto pra garagem Ah, tá Calma aí, então Pera aí, para aí, para aí Ô, taxista Pode ir embora, pode ir embora Ele vai pegar o táxi Fechado aí? Tem um barato disponível aqui na fábrica Ah, você é morador aqui, né? Deixa eu perguntar pra vocês Fala aí Fala aí Aluguel aí, mano Ah, sim, pagar aluguel, né? Também É, mano, tem que pagar mesmo, velho Você tá devendo já, mano Pago pra quem? Tá bem, sabe? Foi me derrota aí O aluguel tá quanto agora? Tá 120 mil, velho? Como é que é o negócio? O valor? Aí, tá maluco Qual o valor, velho? Não, era 300, mano Era 300 É uma casa vinda aqui, mano É porque eu tenho que saber Que táxi está ganhando muito dinheiro, velho Calma aí, mano Calma aí Que eu vou Tô pegando esse aluguel aqui É, aumentou, mano Tá 300 mil aluguel aqui na favela agora, mano Tô fazendo desconteira Passei 500, mano Tá 500, tá 300 agora? Mas tá com radinha ali da Supreme, mano O taxímetro da Supreme, velho Não, pera aí É da empresa Esse Julietinho É barato não É falso Quanto que é o negócio mesmo? É 150 mil o aluguel? Acho que é 12, hein É 15 mil ou é 12, mano? É 10 É 15, é 15 É 15, né? É 15, irmão Mas ele já pagou, não é 10, não? É 15 mil, mano Não tem passão Ah, não Tô filmando é 10 Pô, mano Calma aí, calma aí, calma aí Mano, decide aí, tio É 15 ou é 10? É 10 É 10? Então tá, então É 10, irmão Paga 12 Você queria pagar 12, né? É 10, mano Você queria pagar 12 Paga 10 aí, mano Tô com dinheiro na mão ou transferir? Vou transferir Mas só pelo bom humor aí, mano Vou dar 11, então Fechou? Demorou, demorou A favela aí Vai agradecer, mano Fica Não, aí esse um aí pode ficar pra tudo Demorou, demorou Só levar pra 25 aí A conta aí, mano É Léo Pastel Demorou Léo Pastel De boa De boa De boa É Léo Pastel Acabou de renovar aqui Por mais 7 dias Tem de pastel aí, não? Não, mano É só o nome, né? Você vai pegar o táxi aqui, ô palhaço? Calma aí Uh, o Eno tá vindo aqui Então tá de boa, tá de boa Pode ir lá, mano Tá certinho aí, mano Tá certinho, tá certinho, irmão Eu tenho mais um mês, então Agora, né Nossa, tem 7 dias, irmão Valeu, 6 dias 6 dias, 23 horas e 58 minutos, mano Tranquilo, então Ah, nós Ah, nós Como é que o palhaço aí, Tio Zó? Vocês chegaram Vocês chegaram Vamos conhecer meu novo animal de estimação Olha ele aqui Pode pegar Pega aí, meu animal de estimação, hein, patatilho Pra você, toma aí Toma aí Parece que você, mano Parece que você, tá gostando, ó Olha aí Pega aí, toma aí Tá gostando de você, mano Deixa eu fazer carinho nele, ó Pegue, pegue, pegue Não, ele tá domesticado já Pode deixar que eu já tirei todas as doenças Que ele pode atrair pra pessoa Não, não, não pode ficar Na real, na real Pode passar a mão, pode passar a mão nele Pode passar a mão, pô O bichinho é bonito, mano Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, mano Aí Sem bater, sem bater no bicho Não, só um carinho Aê, boa Vem com esse negócio de dar soco, não, mano Deixa o bicho quieto Eu vou soltar ele aqui, no canto aqui Ninguém machuca ele, não Vai pra casa, vai Vou soltar Coloca ela na sua casa Vai lá, garoto Vai embora, vai embora Isso Vou pegar ele aqui Deixa ele, deixa ele, mano Vai machucar meu bicho não, velho Tá doido O bicho tá indo embora, mano O ratinho indo embora Ele tá indo pra casa dele, mano É, quanto tempo tem esse negócio? Acho que já venceu já, mano Já venceu já Já venceu, já que eu lembro Não tô de Eagle Black É mó tempo aí já, mano É Aí tem que tá renovando aí, mano Como é que tá mesmo? É cinquenta ou sessenta mil agora? Cinquenta Quê? Acho que é cinquenta mil, mano Pra tá renovando, velho Cinquenta mil Cinquenta mil? Você vai tomar um soco daqui a pouco, hein, caralho Então vou fazer o seguinte Porra É Eu vou deixar pra me pegar tudo de uma vez então, tá ligado? Ah, você vem aqui, relova e já pega os negócios Aí já pega as paradas, tá ligado? Demorou, demorou Vai lá, vai lá, vai lá Se você indicar alguém aí Indicar tem desconto, tá ligado? Vai estar aqui mesmo? Vambora, vambora O que que você tá também? Ou você me passou? Cara de corintiana ali falando que é ex-morador Foi ali pra dentro da favela pegar o carro dele Ah, sei lá, mano Metendo uns doido Oi, Esquisito Eu tô com uma lockpick aqui, você também tá? Eu tô com uma também, velho Dá pra botar na moto? Dá não, né? Ah, eu acho que dá Dá? Eu marquei ali onde é que eles estão Não É, vocês falam que é no hospital, mano Não entendi Passar a porta de fogo que foi Eu tô aqui na mansão já Ah, já tá na mansão, de boa De boa, de boa Pô, eu mandava você mandar o médico abrir a cabeça dele Pra ver se tem alguma coisa dentro Não deve ter nada Só fala merda, porra Tá doido É melhor tirar essa roupa aqui, mano Tô chegando aí na mansão, velho Tô chegando Tô chegando na mansão, cara Se a gente pegar, hein, velho Vamos ver Aperta o botãozinho do radinho aí, ação Ué, tem um cara aqui Um cachorro, mano Bora pegar o cachorro, bora pegar Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Qual que é a casa, qual que é a casa, qual que é a casa Pera aí, eu tenho que... Ver a casa certa aí, mano Quem é que vai invadir dessa vez? Quem é que vai? Eu não sei fazer aqueles códigos que tem no... 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 no cofre, velho Se quiser eu faço, mano Faz, se você quiser fazer Calma aí, deixa a moto em formato de dar fuga já, mano Calma aí, sai daí É verdade, é verdade Sai daí, sai daí Bota a máscara Sai daí, cara Eu vou deixar assim, mano Qualquer coisinha, tio Deixa mais pra trás pra a polícia passar, vamos ver, mano Aqui, 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 aqui É, mano, aqui é o... É, na casa da festa, né Meu Deus, mano Não precisa quebrar a cerca, não, caralho Meu pai do céu, velho Você tá quebrando tudo, mano O que você tá fazendo, caralho Olha isso Meu Deus, mano Vai, vai, vai Deixa aqui a moto aqui Você tá com a chave aí? Coloque Pega na moto, pega na moto Pega na moto Desliga a moto, caralho Tá, calma Apaga esse farolzum do caralho também A moto ainda tá ligada Vai, 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 vai Ué, né, por aqui por trás? O cara ia roubar, mano Que é pela frente Nossa, meteu o louco, velho Vai, vai, vai Ó, quando apitar Você tem 10 segundos pra vazar, mano Você tá na outra moto aqui Ué, o esquisito É melhor ficar lá na moto Tá, tá Já ficar na moto, hein Vai ficar na moto Você dá o papo, hein Vambora, vambora Deixa ele invadir lá, mano Quando ele entrar, eu vou Calma, deixa ele entrar Ele vai entrar na casa Eu não vou dessa vez, não, velho Eu não sei como é que... Aí, ele foi, foi, foi Deixa eu pegar a moto Deixa eu pegar a moto Espero que ele não pegue uma bandagem Avisa quando apitar a sirene Desliga o motor dela Meu Deus A gente não ouve a sirene É só ele, né Só ele, só ele Tomara que ele não seja o herói Tentar ficar lá até... Nunca vi uma sirene que a gente não ouve Só o cara que ouve, mano Mas tá safe Deixa ele roubando lá, velho Correto seria todo mundo Entrar na casa, né, velho Acho que é pra não fazer barulho lá dentro Pode crer, pode crer Mas já entrou? Ah, é Aqui tem alguém dormindo Já consegui um relógio e três sapatos Tá bom Ah, o cara vai pegar sapato Vai sapato, mano Vai logo aí, velho Sapato é bom Mas faz a Nike, viu Armex Demorou, demorou, demorou Vai indo aí Se for original, é bom Caraca, pegou um relógio e três sapatos, mano Vai, carai Que demora, tio Tira que era pra tá aqui, o palhaço, velho E aí, como é que tá indo? Vai falando Tem um relógio e o palhaço? De boa, de boa Vai, né Tenta pegar um Rolex, aí é bom Pelo menos ele negou você que pegou uma bandagem Ué, mas aí, mano Já tenho culpa se passaram primeiro lá naquela casa aqui, ó Porra O cara bota uma bandagem no baú, mano Deve ser uma bandagem de ouro, velho Ou colecionável, tá ligado? Deve ser colecionável, né Talvez Deve ser colecionável a bandagem Nossa, peguei três mil e quentos Três mil e quentos, hein Vai, 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 mano Vai pegando, vai pegando, tio Vambora E não acionou ainda, não, a polícia? Onde ele tá mexendo, acho que não consegue falar Tô ligado, tá ligado Vai, carai Até agora não, tá de boa É que eu não fui no do cofre, tá ligado? Ah, é o cofre que dá o merda Então eu fui burro, vai indo aí Hum, então já sei Ok, guys, então eu não posso ir direto no cofre na próxima vez, velho Olha ali embaixo da cama aí, no meio desse colchão, feio Deixa o cofre no final Se você conseguir abrir esse cofre, deve ter dinheiro, hein, feio Watch out, watch out A gente tá bem escondidinho aqui, mano A polícia não pega, não É que tem bastante lugar pra vacilar aqui, tá ligado? Demorou Vai aproveitando aí, aproveita, tio Até agora a gente não vê a polícia, não Essa tela pode passar bem embaixo, né, velho E ver nós aqui Acho que não dá pra, carai Tem que ter um olho Tá de noite Não, mas o cara tá assim Pô, vou olhar pra cima Ele vai e olha duas motos paradas Aí é pra ser preso Já vou traçar a rota E essa casa aqui? A gente vai subir Alguém tem pistola pra vender aí, mano? Pistola tem não, velho Ah, louca, cara, já fez lugar, velho Nossa, aproveita, rapa, rapa tudo Cadê você, pá? Você foi pra onde, irmão? Você tomei uma moto aqui Vem, 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 vem Nossa, disparou, velho Disparou, disparou, velho Vambora, 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 tio Vambora, 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 vambora Vambora, tio Sobe, carai, sobe, mano Aí, vambora, vambora Vou pegar aqui a estradinha aqui Meu Deus, como é que eu caí, mano? Pera, 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 eu caí Aí, carai Porra, não tinha madeiro aqui, velho Vambora, vambora 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 Meu Deus, como é que eu caí aqui, mano? Nem encostei Vambora, vambora Vambora Correi aqui Vou fugir Parece que não é só cocação Que dupla alarme ainda não Tem algum Tem alguma salinha lá Tem algum alarme Demorou, demorou É bom, ainda mais que você pegou Uma casa grande, né? Tipo, eu consegui Fizes de bocado Tem um saco Vambora Entendi Vambora Vira pra cá A gente vai pegar a estrada de barra, hein, mano Vão vazar, tio Tem que vazar Esparou o alarme Já era Dos caras Ah, tá ali atrás Os caras tão vindo atrás, mano Vira aqui a direita Safe, hein, ó Acho que até agora tá safe, hein, galera Dá pra gente chegar na favelinha, hein Esparou o alarme Tem, mano Vamos ver o que ele pegou, hein Vamos ver o que ele pegou pra nós vender lá depois, né Pra ganhar o dinheiro Quero grana, quero grana Não ficar roubando, não ganhar nada Vai dividir em três, por ali Então os caras, mano Passaram direto Vocês passaram direto, velho Vou ter essa terra aqui Cara, vai pra favela Vai pra favela Só bota o vim polícia aqui na minha mão aqui agora Bora, vou, bora Tá quase chegando na favela, mano Chegou lá, GG, tio Essa motinha é muito boa, hein, mano Vou brincar com vocês não, velho Com essa moto aqui, velho É difícil a polícia pegar, gente Nossa Já era Vamos na favela, já Tô aqui na favela A esperança aí vai chegar Cheguei três mil inquietos, dinheiro Limpo ou sujo? Peguei quatro Sujo, sujo Fiquei quatro ponteiras Dois relógios e tem sapatos Cara, isso aí tudo a gente vende em outro lugar, né A gente tem que vender essas paradas aí também, mano Quer ir direto logo lá? Fiquei lá Bora, vamos, bora Eu não sei onde quer não, você sabe Quer lá vender? É, guarda o dinheiro Vamos lá, guarda o dinheiro lá Deixa eu guardar o dinheiro, senhor Já vão vender já, mano Lógico que a gente vai vender, tio Eu quero dinheiro, irmão Vem com esses papinhos, não Vou ficar roubando pra não ganhar nada Daqui a pouco eu tô sem dinheiro Lógico, eu nunca faço isso na vida real Só um jogo É um jogo que você se joga, tá ligado? Aí você joga o jogo e joga aqui, tá ligado? Ixi, olha empinada, empinada, empinada Ixi, 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 tiozão, ixi, ixi Cê é louco, tiozão, ixi Ô, porra Foi mal, foi mal, foi mal Não estragou a moto não, tá de boa Boa moto, tá de boa Vou deixar minha lockpick aqui Mano, isso aí é perto da polícia, certeza? Aham Meu pai Vai, vou seguir, vai Pode dar bosta Meu pai do céu É perto da polícia pra vender os negócios, guys Isso pode dar muito ruim, mano Vambora Alguém me ligou e eu não sei quem Mano, tem uma lockpick aqui, velho Será que vai dar ruim dentro da moto? Ah, já deu tempo já Lockpick dentro da moto não dá ruim não Ninguém respondeu, tô vendo que eu vou ser preso, olha só É, mas qualquer coisa, se a polícia vir atrás, vai parar os dois ali, velho Minha moto é rápida, mano Chegam uns caras muito rápidos, ó Cuidado, mano, se a polícia vir aí Vocês vão parar ou vão correr pra caralho? Não, se vir eu vou afetar a fuga Demorou, demorou, então eu vou ter que fazer isso Mas o foda é só falar que tá com o relógio nosso, tá ligado? É, fala que a gente tá cheio de relógio, tá indo vender, tá ligado? Relógio, roupa A gente compra durante todos os dias, mano É, mano Tá, fala que a gente compra e reforça Talvez prender nós E você vai falar, cadê a nota fiscal? Tá, a loja não deu, mano Paga, tá ligado? Deu a prova, mano Exatamente Vai dar 25 de março, tá ligado? Vai dar 25 de março Eu acho que é safe, mano A polícia não prende o carro de roupa, não É um safe, pô? E a Lockpick é só falar que perdeu a chave da casa Eu nunca ouvi falar, ó Homem é preso por tá levando relógio e roupa Eu nunca vi isso, né? Se você for preso, a gente vai ser o primeiro aí Ai, tá pegando o caminho diferenciado A gente tem que ir de morto aqui pra lá pra cá, hein, mano? Tô, voltou a ação Não, né, não, não, não Voltou não, voltou não Pra não que ação pra três, cara, né, mano? Eles vão conseguir, porque eu não tenho nada Eu tô limpo aqui, a única coisa que eu tenho é o lockpick Vou fazer o que? Vou a cutícula na unha dele, mano? Não tem como, mano, eu vou sentar o pé, velho Ah, mano, já era, passou não? Vocês não passaram não, velho? Aqui pra mim... Não, relógio Cadê? Me arruma um relógio desse aí Só pra eu ver como é a procedência do relógio Me arruma um relógio desse aí, antes de você vender, calma aí Não, não, relógio Meu Deus, buzinho de... Caramba, esse aqui era viatura, velho É o trem Trem? Com buzinho de carro? Cadê? Me arruma um relógio desse aí, vamos ver como é a parada Aí, aí Aí eu vendo aqui, né? Aqui no notebook, deixa eu ver É tipo uma LX das coisas Relógio, ó Vamos vender 1600 Ô, louco Pô, mas ainda vem dinheiro sujo ainda, mano Que isso? Vendi dois aqui, ganhei 1600 Dois relógios Vende tudo aí, vê quanto que dá Ó, só com as pulseirinhas deu 2700 Sujo E o sabato deu 360 Meu Deus, velho Mais aqueles 3500 do dinheiro lá Deu 6 mil Junta tudo aí, quanto que deu? Como aqueles mais 3 mil lá? A Lucky Peak não gasta Deu quase 8 mil 8 mil, aquela casinha que a gente invadiu Você invadiu, tá de boa, mano O negócio é aquele cofre Se a gente consegue pegar o cofre O cofre a gente deve ter uma grana A gente só tá se especializando ainda, tá ligado? Quando a gente pegar o nível top Já era, velho É cofre, faz de cofre Então, né Ah, tem alguém ligando Calma aí É desconhecido ainda Não, vamos ver se tem uma roupa aqui também Pedro O que é isso, caralho? Pedro O que? Não, é o Pedro Pedro, moleque Se encontrou hoje, não? O que é Pedro, mano? Não sei nem quem é você, mano Quem está ligando? Não é você Ixi, mano Vou rastrear e vou te pegar, mano Já tem seu número aqui, rapaz Ué, um cara palhaço Me ligou aqui Falando que eu sou o Pedro Sei lá, mano Ixi, mano Vambora Vambora sair daqui E levar esse dinheiro aí logo, mano Antes que dá ruim Vamos voltar pra favela agora Eu acho melhor Depois a gente começar Fazer os assaltos de casa Juntar os negócios É, melhor, melhor mesmo Juntar tudo Depois faz, tá ligado? É melhor Eu tenho que vir aqui Pra ganhar 8 mil Um dinheiro sujo Tá ligado aquelas casas Que leve de ontem? A casa toda Todas aquelas casas da favela Pode crer todas aquelas lá A gente pode fazer uma arrastão Tá ligado? Entra logo um circo Um em cada casa, mano E rouba tudo, velho Mas aí tem que fazer certinho Por foda é só o cofre, tá ligado? É, então Cofre Quando um acionar o cofre Vai todo mundo embora Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente fez aí umas paradinhas Ele não vai ser nesse vídeo A gente que vocês vão ver O Lobo de Chefe Ou não A gente vai ver no próximo Eu não sei o que esses caras vão fazer Se vai ter o Lobo de Chefe Ou não, velho Será? Vai querer tentar nessas casas aí? Vamos fazer o seguinte Vamos lá na favela Guardar isso aí E vamos juntar os caras Pra ir todo mundo, mano Pegar logo umas 5 De umas 6 casas de uma vez Aí vai dar lucro, tá ligado? Acho que tem que Só moto, né? Porque se não parar A arma de One É, tem que pegar mais moto, mano Vamos organizar Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau 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 Tchau